É pra um da Cabral passar, olha o que o mar fez Pra história do norte Boa da frente O mar acabando com tudo Botou as canoas de um lado Da praia pro meio da rua Que brincadeira Ainda tremeu Essa é a referida Olha aqui Trava aqui dentro do lado Trava aqui dentro do lado Essa rateria já se tenho A rateria é pra rede Essa rateria já se tenho Essa rateria já se tenho Boa tarde, diretamente aqui de Caixara do Norte, aqui em Simaru Moraes, filmando aqui a ressaca do mar na praia de Caixara do Norte, o mar ultrapassando para a rua de Caixara do Norte, a rua principal de Caixara do Norte, vou mostrar aqui a rua a vocês, estão vendo aí pessoal, aí o mar ultrapassando para a rua de Caixara do Norte aqui, o mar de fora a fora aqui, pegando a rua principal de Caixara do Norte.